Oi, gente! Tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui ao meu canal! Gente, e aí, como é que vocês estão, hein? Olha que imagem linda que eu tô mostrando aqui pra vocês! Já trouxe a minha peça aberta, né, gente? Porque eu sei que tem muitas pessoas que não têm paciência, né? E empurro o vídeo lá pra frente pra poder tá vendo a pecinha aberta. Então, eu já trouxe aqui essa passadeira linda, gente! Olha só! É o modelinho do tapete que, amor, já tem videoaula aqui no meu canal, gente! Porém, eu fiz algumas modificações, tá? Eu vou explicar pra vocês o que que eu fiz aqui de alteração do tapetinho que tem a videoaula aqui no meu canal. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo do tapete, né? Pra quem se interessar e quiser tá fazendo, tá bom, gente? Tem aqui no meu canal, tanto ele com... Saúde, minha filha! Saúde! Tem aqui no meu canal, tanto com florzinha, quanto ele sem a flor, tá, gente? Tem, então, as duas versões do tapetinho que é amor e as duas são biquinhos diferentes, gente! Pra vocês verem, né? Tendo a base de um tapete, a gente pode colocar o bico de acabamento que a gente quiser, que dá super certo, né, minha gente? Olha só! Usei aqui, então, o cru, né? A base dele aqui praticamente foi o cru, aí o preto pra dar os detalhes. E a square, eu usei esse com brilho... Olha, vou ter que cortar esse pedacinho. Esse com brilhozinho aqui, gente, ele é da Euro Roma, é Euro Roma Brilho, né? Eu comprei ele como preto, mas no rótulo veio escrito chumbo. Mas tá bom, passa como preto também, né, pessoal? Então, deixa aquele like pra ajudar a amiga Gil. Quero convidar você que ainda não é inscrito, se inscrever aqui no meu canal, né? Ativa o seu sininho no modo todas, que assim o YouTube conta pra você toda vez que eu postar um vídeo novo aqui no meu canal. Mariana tá aqui, gente, fazendo a maior bagunça nos meus cores de barbante. Vou mostrar pra vocês. Mariana, fala oi pro pessoal. Mostra os seus dentinhos pro pessoal. Tá cheio de dente nessa boca. Gente do céu! Mariana, fala oi! Vocês viram aí, né, gente? Mariana tá aqui a só dente, tacando dente em todo mundo aqui em casa. E vocês viram a baguncinha também que tá no ateliê, né? Eu não tenho nem coragem de mostrar pra vocês. Gente, que bagunça! Quando eu entrar de recesso do meu trabalho, né, que eu sou professora, eu dou aula, e quando eu entrar de recesso, eu quero ver se eu dou um jeito nesse ateliê aqui pra mostrar pra vocês, né, filmar pra vocês o meu cantinho, mas ele arrumadinho, né, gente? Porque, ai, sem condição. Tá uma baguncinha mais ou menos aqui. Pessoal, então, eu vou tirar aqui esse arranjinho de flor, vou tirar o barbante, e aí eu vou contar pra vocês quanto que ficou medindo, né? Já pesei também, tá, gente? E aí eu vou falar todas as informações necessárias dessa passadeira aqui pra vocês, então. Então, vamos lá, gente, eu quero mostrar aqui bem de pertinho com detalhes pra vocês verem, né? Eu acrescentei aqui o ponto puff, por ele ser preto, não vai tá aparecendo bem certinho pra vocês, gente. Acho que nem se eu levantar não vai aparecer, ó. Ele tá mais pra um ponto trançadinho do que um puff, né? Esse pontinho aqui eu já passei pra vocês no tapetinho giza. Então, eu aproveitei, né, que eu consegui fazer o ponto puff, coloquei ele nessa passadeira, e o bico de acabamento também é do tapetinho giza, tá? Se você ainda não viu, tem uma playlist aqui no meu canal chamada Jogo de Banheiro Giza. Lá vocês vão encontrar o tapete e também a tampa do vaso. Por enquanto, ainda não trouxe o encaixe, tá, gente? Mas em breve, né, se Deus quiser aí, eu vou tá trazendo a videoaula do encaixe do joguinho de banheiro giza. Então, eu aproveitei aqui o detalhe do ponto puff, né, passei ele aqui no preto, gente. E o biquinho de acabamento também eu tirei, o bico que é do tapetinho que é amor, né, e coloquei esse daqui que eu fiz do tapetinho giza. E olha que lindo que ficou essa passadeira, gente. Vou falar pra vocês as medidas. Pessoal, eu medi de novo, né, pra não ter sombra de dúvidas. E aí, ela ficou 1,10m de comprimento por 55cm de largura. Essa foi a medida, então, dessa passadeira. E como vocês viram aí no título, né, gente? Eu já vendi. E através da venda da passadeira, a cliente que ficou com ela pediu um tapetinho menor. Ela só quer um tapetinho. Talvez, né, a casa dela lá, o ambiente que ela vai pôr, seja um cômodo pequeno, né? Não sei se ela vai pôr na cozinha, onde ela vai colocar. E aí, ela quis a passadeira e um tapetinho apenas. E aí, o tapete eu trago pra vocês no próximo vídeo, porque ainda vou confeccionar, tá bom, pessoal? Tudo barbante número 6. Gente, eu só trabalho com barbante número 6. E eu confecciono com agulha de 3,5mm. Então, pra minha passadeira ficar aqui com 1,10m, eu usei 7 florzinhas, ó. Tem passo a passo aqui no meu canal, é a flor rasteirinha, tá, pessoal? Eu acho que na videoaula do tapetinho, já tem link do passo a passo da florzinha, tá bom? Que é quem se interessar e quiser tá fazendo, né? E aí, gente, olha só que lindo que ficou. Assim, preto, eu me arrisco a fazer, porque é uma cor que quase não tem saída aqui pra mim, né? Mas olha só pra vocês verem. Foi postar e vender, né, gente? E aí, vocês vão me perguntar também o valor de vendas, né? Eu já vou falar, então, que eu vendi essa passadeira por 70 reais, tá? O preço dela é 70 reais. E aí, a cliente me pediu pra eu tá fazendo um tapetinho menor também, com 3 florzinhas, né? É isso, gente. Vim compartilhar aqui com vocês, então, que eu fiz aqui um modelinho aleatório, né? E investi aqui no preto, ó. E deu super certo que já se interessaram e já ficaram aqui com essa passadeira. A Mariana tá aqui no meu pé, gente. E eu gastei aqui um total de 551 gramas pra confeccionar essa passadeira. Eu creio que por conta do pontinho puff, né, gente? Ele deve ter gastado um pouquinho a mais de fio. Não pesei aqui por etapas, né? Mas ficou 551 gramas, então, de barbante pra confeccionar essa minha linda passadeira aqui no modelinho do tapete. Que amor, gente! Então, se vocês ficaram interessados no modelo, né? Porque o diferencial dele aqui é a parte da curvinha, né? As duas curvinhas aqui não são com aquelas hélices, né? É um modelinho mais diferenciado, ó. São leques, né? Leques. Aqui já é pontinho mais fechado. Aqui mais uma carreirinha de leque pra dar esse diferencial na peça, gente. Ficou muito, muito bonitinho, ó. Que gracinha, né? E também eu vou deixar, pra quem se interessar, eu vou deixar um vlog de produção do tapetinho que amor que eu fiz. Na mesma, vamos dizer assim, a mesma videoaula, né? O mesmo passo a passo, vamos dizer assim. Vocês conseguem tá confeccionando três tipos de tapete, gente. Só seguindo o mesmo passo a passo. Não tem como eu explicar aqui pra vocês agora. Vocês vão ter que assistir o vídeo, né? Quem ficar interessado aí. Somente a parte aqui das laterais é que vai mudar. E o mesmo passo a passo, vocês conseguem tá fazendo três modelinhos diferentes de tapetinho, gente. E o bico de acabamento também, né? Vocês podem usar e abusar da imaginação de vocês aí. Tá colocando o biquinho de acabamento que vocês quiserem. Eu já tô imaginando aqui esse brilhosinho com cinza, gente. Cinza com preto, não? Ah, eu acho que vai ficar muito, muito bonitinho, né? Mas é isso, pessoal. Hoje o vídeo foi bem rapidinho só pra compartilhar aqui com vocês, né? Que deu super certo aqui. Foi fazer, postar e vender, gente. Tô super feliz. Pessoal, eu tive que dar uma pausa aqui, né? Pra cu de um nenê. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha passado todas as informações aqui, né? E tô muito feliz que foi, assim... Fiz ela aleatoriamente, gente. E, graças a Deus, já tá vendida, então, ó. Espero que vocês tenham gostado, né? Que tenha inspirado vocês aí, modelinho, cor. Olha pra vocês aí. Eu fiz aqui uma junção, né? Coloquei esse ponto puff que nem tinha no passo a passo do tapetinho. Que, amor, ele deu super, super certo, gente. Ficou mais pra um ponto trançadinho do que um ponto puff. E que ele é preto, ó. Não vai aparecer pra vocês direito. Pessoal, é isso. Eu vou finalizando por aqui. Eu gostaria muito que vocês deixassem nos comentários o que vocês acharam aqui da minha produção, né? De repente, se você não gosta de comentar e quer me ajudar, deixa só um emoji, então. Um coraçãozinho, uma florzinha, né? Já vou saber que você chegou até aqui no final do vídeo e deixou esse emoji aí só pra me ajudar. Gente, eu vou finalizando. Vocês que ficaram comigo aqui no vídeo, um beijo. Minha gratidão. A gente se encontra em breve no próximo vídeo. Tchau.